Algum tempo atrás aqui no canal eu trouxe um vídeo das 5 miras mais incríveis do CS Go. Vocês curtiram demais, o feedback foi extremamente positivo e por essa razão eu decidi fazer uma outra versão, só que um pouco diferente. Então sejam muito bem-vindos às 5 miras mais diferenciadas do CS. Já tô aqui com o meu CS aberto, pronto pra mostrar pra vocês. E esse vídeo vai ser uma outra pegada, um bagulho mais curto, mais objetivo. Então se você aprova, não esquece de deixar o feedback aqui embaixo, que é importante, beleza? Essa primeira mira aqui parece uma mira normal, né? Padrão. Só que não, dá uma olhada no que acontece quando eu atiro. Ela fecha. Essa é a famosa mira que fecha no tap, ó, pou, 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 e que abre na hora de dar o spray. O CSR já mostrou ela num vídeo e ela é muito boa. Agora, se você não curtiu muito o modelo daquela, talvez essa daqui te agrade. O conceito é o mesmo, é uma mira que fecha no tap, ó, tá vendo? Eu vou dar a tapzinha, ela vai fechando. Só que na hora do spray, ó, ela abre, tá ligado? Quem mostrou essa daqui foi o Felipeira num vídeo do canal dele. Indo pra próxima, temos essa daqui que tá aí na tela. Uma mira em formato de quadrado, mas que tem um pontinho no meio, cara. Eu já usei, ela é muito boa. Quando eu tava usando ela em live, todo mundo pedia. Eu sei que tem muita gente que gosta do pontinho pra dar tap, mas na hora do spray se atrapalha. Então, essa mira é muito boa, porque você consegue usar a bolinha pra dar o tap, tá ligado? E ao mesmo tempo, seu spray não fica tão prejudicado, porque ela tem esse quadrado em volta dela. Indo pro terceiro modelo, a gente tem uma parada que muita gente não deve saber que existe. Isso porque quase ninguém habilita essa opção que eu vou mostrar. Vocês estão vendo aqui minha mira normal, né? Cruz, ela não abre, não faz nada. Agora, se eu vier aqui em configuração, abrir o menu de mira e ativar o estilo em T, olha o que que acontece, pessoal. Botei aqui no sim e a mira perde aquela parte de cima. Eu, particularmente, não curto muito isso aqui, tá ligado? Mas deve ter maluco que gosta de encaixar, tipo, a cabeça do boneco nessa base, tá vendo? Que encaixa certinho a cabeça do boneco. Meio que o boneco complementa a mira, tá ligado? Então, isso facilitou a HS, mas, na minha opinião, ela não é legal ou não. Agora, vamos pra uma que eu curti muito usar. Inclusive, trouxe um vídeo aqui no canal, jogando com ela. Que, no caso, é essa mira de pontinho, mas não um pontinho normal, irmão. Dá uma olhada, ó. O pontinho que abre no spray. Como eu sou muito pinão na hora do spray, tá ligado? Se eu jogar só com pontinho, eu vou pinar muito. Mas com essa mira foi diferente, porque ela abre na hora do spray, entendeu? Então, fica... Um pouco mais fácil. E indo pra última categoria, eu vou mostrar duas miras que se assemelham bastante. No caso, uma é a mira shuriken, pelo menos eu apelidei assim, tá ligado? Trouxe um vídeo aqui no canal. Tem esse formato aqui de estrela, né? Pô, pra mim, lembro uma shuriken, velho. No vídeo que eu trouxe, muita gente falou que não lembra, mas... Se você fizer um esforço, lembra assim, vai. Um pouco. É uma mira bem bacana, só que uma melhor que essa daqui, e muito parecida, é essa mira que tá aqui na tela, nesse exato momento. Ela foi apelidada de mira galáctica, pelo Felipeira, no vídeo dele. E ela é forte, cara, porque ela tem esse pontinho. Então, dá pra você dar HS muito fácil, tá ligado? Dá pra você encaixar a cabeça do boneco certinho nela. Mas ela também tem esses puxadinhos que lembram uma estrela, e acabam fazendo a função da mira cruz, a mira padrão. E agora, um bônus pra você que assistiu até agora. Dá uma olhada aqui na minha tela. A mira tá normal, né? Mas se eu começar a andar aqui, ó, olha só como ela fica. Muita gente já conhece a mira arco-íris, que é uma mira programada pra mudar de cor a cada comando que eu dou. Então, ó, se eu aperto D, muda. Se eu aperto S, muda. Se eu aperto A, muda. Mas se você não conhecia, tá aí. É muito divertido, vou deixar os comandos pra você colocar aí na descrição. E é isso, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e se liga dessa dica final que eu vou dar pra vocês. Você consegue abrir caixa de graça entrando aqui no Hellcase pelo primeiro link da descrição. É só clicar nesse quadrado verde escrito refil, e enter o promo-code onde você digita Polix, dá a aplicar, e pronto, você ganha 70 centavos em dólar, 100% de graça. E aí